Bom gente, ainda sobre café, você acompanha agora informações sobre a boa nutrição do pé de café com especialista em nutrição de plantas. Como é que o produtor sabe qual a quantidade que ele aplica de produto no café para nutrir ele de acordo com a necessidade? Então, Sérgio, a mesma recomendação para a calagem. O mais correto que a gente pode fazer é fazer uma análise de solo em relação à perspectiva de produção que a gente tem. Porque uma planta que produz 30 sacos vai comer, digamos assim, vai precisar de uma recomendação diferente da que vai produzir 60. Então a gente sempre faz análise de solo com a perspectiva de produção dessa planta, a idade dela e em cima disso a gente determina. Cada cafezal tem a sua recomendação de quantidade. Agora o produtor, que tem muitos ainda infelizmente, não faz a correção do solo. O que acontece com o pé de café dele se ele aplicar demais ou de menos o produto? Então, olha, sempre a palavra-chave na agronomia, na agricultura, para tudo, na verdade, é equilíbrio. Se a gente aplica demais de um nutriente, ele pode estar inibindo a absorção do outro. E até mesmo o produtor está jogando dinheiro fora. Porque se ele aplicar mais do que a planta precisa, ele vai atrapalhar. Se ela aplicar muito nitrogênio e pouco potássio, a planta precisa daquele nível de potássio. Então sempre através desses pontos que eu falei, da análise de solo e da perspectiva de produção, aí sim a gente consegue dar o que ela precisa. E ela não come um, dois, três, né? Ela precisa de todos, do que a gente chama de macronutrientes, que são em maiores quantidades, e dos micronutrientes também, para ela poder se expressar e produzir tudo o que ela quer. Quer dizer, a orientação técnica é indispensável, né? Sim, é indispensável. A gente tem o que a gente chama de lei do mínimo, que rege a parte de nutrição das plantas. Se faltar um, não adianta você querer botar bastante do outro, que não substitui aquele um que está faltando. Que ele tem uma função fundamental na planta. Então, o negócio é equilíbrio. Equilíbrio e fazer de forma certa, através de uma análise, de uma consultoria, né? Então, para fazer corretamente. E aí